Ai, meu amor, que bom que você tá indo comigo me acompanhar. É verdade, é que eles me liberaram mais cedo, né? Ah, que bom, não queria ir sozinha no ultrassom. Oi, vizinhos. Prazer, meu nome é Kelly. Eu sou a nova vizinha de vocês. Prazer, Kelly. Meu nome é Robson. Ah, essa daqui é a minha esposa, a Larissa. Ah, sim. Prazer, Larissa. Muito prazer, vizinho. Nossa, você tá grávida. Que legal. Eu sou apaixonada por crianças. É, ela tá há pouco tempo de dar luz. É, mas vamos logo, meu amor, senão a gente vai demorar muito pra chegar lá. Ah, não, não. Não vou ocupar muito tempo de vocês dois, não. Mas é só pra lembrar que agora eu tô na casa ao lado e se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Tá bom? Vamos. Amor! Amor! Ai, era só o que me faltava. É ter saído e ter levado a chave agora. Entrando em cada portão. Oi, vizinho. Ah, oi. Tudo bom? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu aí? Tô vendo você batendo no portão. Ah, então. Eu acabei chegando ao trabalho, só que eu acho que a minha mulher saiu e daí ela levou a chave. Agora eu tô pra fora, né? Fazer o quê? Nossa, que chato, né? Mas já que tá um frio aqui fora, por que que ela não vai lá dentro comigo, lá pra casa? Dei, você toma um cafezinho enquanto a tua mulher não chega. Você fica lá esperando ela lá, pra você não ficar aqui fora. Vamos? Ah, então. Será que não vai ser muito incômodo pra você? Não, imagino. Não é não. Vamos lá comigo, vem? Ah, então tá bom. Se não vai ser, então vamos. Nossa, tá um frio lá. Meu Deus do céu. É, coitada. Mas senta aí, fica à vontade. Ah, desculpa. Ai, ai. Nossa, hoje tá um vento, né? É, que ventão. Meu Deus do céu. Mas e a sua mulher? Ah, minha mulher? O que que tem ela? Então, ela não vai achar ruim de você estar aqui em casa, ainda mais comigo. Eu vi que ela não gostou muito de mim, né? E será que ela não vai ficar brava? Ah, não. Nem se preocupe com ela, aliás. Ai, não queria falar nada, mas a verdade é que eu só tô com ela por causa que ela tá grávida. Mas por mim ela nem tal, cara. Ela nem gosta muito dela mesmo. Mas por mim tá tranquilo. Não importa eu. Hum, entendi. Ah, então você é uma pessoa livre. Claro que eu sou livre, claro. Nada vai me impedir do que eu quero. Até que enfim, hein? Tá louco? O que foi? Você demorou tanto pra chegar, por quê? Ué, eu tava dando uma volta. Aliás, quando eu cheguei aqui tava tudo trancado. Mas não faz nem sentido isso. Você sabe muito bem que a gente sempre teve uma cópia da chave lá no vaso de flor. Uma chave reserva que sempre fica lá. Por que você faz isso agora? Cheguei estressado do trabalho e agora você vem com esse papo. Ah, pelo amor de Deus. Olha, se ficar me enchendo o saco, eu vou pegar, vou dar uma volta de novo. Ah, você não conseguiu lembrar que tem a chave reserva lá que a gente sempre deixa, que esse é o nosso acordo, mas conseguiu lembrar de dar volta por aí. Por que você tá desse jeito? Ou será que a sua volta, na verdade, foi pra casa da vizinha? Porque você acha que eu sou burra? Você acha que eu não vi o jeito que você ficou olhando pra ela? A forma que ela falava com você, você ficava olhando, admirando toda ela. Eu não conseguia tirar o olho dela. Sério, isso mesmo, você tá louco. Tá criando paranoia na tua cabeça? Só porque eu fui gentil com ela, agora você vai ficar criando coisa na tua cabeça? Para com isso. Sério, você não é mais adolescente, olha quanto tempo a gente tá junto. Sinceramente, ó, eu vou pro meu quarto que eu tô cansado. Sai de minha frente. Ah, amor, eu vou ter que sair agora, resolver uns negócios, tá bom? Mas, ó, eu separei um dinheirinho pra você, dar uma passeada no shopping, tá bom? Ai, tá bom, amor, muito obrigada. De nada. Eu vou aí agora, tá bom? Tá bom, amor. Tchau. Tchau. Oi, vizinha, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, vizinha, eu queria falar com você uma coisinha, rapidinho, aproveitando que você tá aqui na frente. O seu marido, por acaso, não tá em casa? Eu precisava de um favorzinho, eu precisava falar com ele. Será que ele não tá aí pra eu conversar com ele? Meu marido, ele tá em casa, por quê? O que você precisa do meu marido? Ah, é que eu andei conversando com ele esses dias e ele falou pra mim que ele era eletricista E lá em casa eu tô precisando instalar um chuveiro lá em cima, no meu banheiro E não tem como, aí eu queria que... Vê se ele não podia ir lá em casa pra fazer isso pra mim Ah, eletricista, né? Ah, mas pode deixar que eu converso com ele, tá bom? Eu falo que você passou por aqui Mas era só isso, você precisa de mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo Mas eu vou lá ainda, tá bom? Tchau Robson, então quer dizer que você virou eletricista agora? Desde quando que você virou eletricista que nem eu, que sou sua esposa, tá sabendo? Que? Como assim? Que história é essa? Eletricista, você tá onde? Tá louca? Pois é, né? Até porque você não é eletricista Mas não foi isso que eu ouvi da vizinha dizendo Ela me falou que você disse que era eletricista pra ela E ela veio chamar você Perguntando se você não poderia consertar o chuveiro dela Que ela tem um chuveiro novo pra instalar lá E que você vai lá na casa dela Ah, não, nada a ver Você entendeu tudo errado Na verdade, o que eu tinha falado pra ela Se você precisasse de alguma coisa, era só chamar Mas ela que entendeu tudo errado Para de criar coisa na tua cabeça, aquela louca Ah, então você acha legal ficar se oferecendo pra ir lá na casa da vizinha A vizinha que você ficou olhando dessa forma pra ela A vizinha que quer dar em cima de você Você acha legal isso? Ah, pronto Agora quer dizer que ninguém pode olhar pra mim Então é mais fácil eu pegar e andar com uma sacola na cabeça Né, porque desse jeito não dá Robson, eu tô falando sério E você acha que eu não tô também? Eu acho que você não tá falando sério Eu acho que você não tá levando a sério essa situação Porque eu tô falando sério Robson, você não tá dando valor ao nosso casamento Você não tá dando importância nenhuma Você fica deixando essa vizinha dar em cima de você E você não se importa Não quero que você fique Indo na casa de outras mulheres Aí debaixo do meu nariz E outra, olha o jeito que ela se veste Nossa, sério Pelo amor de Deus É, olha Será que você vai tocar nesse assunto? Olha, se ela se veste daquele jeito Deixa ela Você vai tá com inveja agora E outra vai ficar criando paranoia E para com isso, cara Isso não é paranoia, Robson É sim Não é Eu sei Você acha que eu sou burra? Você acha que eu sou burra? Burra é você, seu galinha Ah, tá louco Sinceramente, ó Não dá mais pra ficar com você Qualquer coisinha é motivo pra você ficar Ah, tá Ficando com a vizinha Ó, sinceramente Não dá mais pra ficar com você Porque você acha que eu sou, ó O gostosão Bad Pete Que eu tô ficando com um monte de mulher Embaixo do nariz Então teu nariz deve ser desse tamanho De tanta mulher que eu fico Ah, se enxerga Vai embora essa casa Vai embora? Como assim? Onde você vai, Robson? Robson! Ah, não acredito Robson O que foi? Não faz isso, Robson Ah, tu cansa e você Só fica criando paranoia Sai da minha vida logo Não faz isso Você vai me deixar Sua mulher grávida, Robson Não faz isso Eu preciso de você Ah, quer saber? Eu vou embora Já que você cria paranoia Coisa da cabeça Tô ficando contra Eu vou ficar mesmo Pra matar teu desejo Oi, amor Oi, meu amor Aliás, ela é muito mais linda que você Não acredito Por que ele fez isso comigo? Ainda me chamando de paranoica Eu sabia que tinha alguma coisa de errado Com essa vizinha Mas tá bom, né? Opa, boa tarde, religião Aê, beleza? Que precisa? Então, rapaz É assim, eu tô querendo presentear a minha mulher com um carro, entendeu? Aham Só que ele tá com alguns probleminhas, alguns defeitinhos Que ela não vai conseguir andar com ele desse jeito, entendeu? Eu queria ver se você pode fazer uma revisão pra mim hoje ainda Nesse carro Ah, não, bacana Quer que dê aquela revisada, deixar 100%? Isso, aquela geral Oh, bacana então Só teu carro tá ali, né? Pode deixar ali dentro que eu já dou uma revisão nele, beleza? Opa, pode deixar então Valeu, obrigado Beleza, então Tchau Beijo, minha linda Oi, amor Oi É... Então, eu cheguei a hora do trabalho Eu fui lá ver, não tem nada pra comer, amor Ué, amor É só você ir lá e fazer as coisas tudo lá dentro da geladeira Nossa, mas eu acabei de chegar, amor Eu tô cansado Trabalhei o dia inteiro lá na oficina Porque, sei lá, faz alguma coisa pra comer rapidinho Ai, olha aqui, Robson Olha bem pra minha cara Vê se eu tenho cara de quem vai ficar na frente do fogão cozinhando, meu filho É óbvio que eu não vou cozinhar Até pra mim eu compro comida, por que eu vou cozinhar pra você? Você tem duas mãos, é só você ir lá e fazer a tua comida ou comprar, né? Já que tá trabalhando Agora, com licença que eu vou sair, tá bom? Amor, espera Calma assim, calma Aonde que você vai desse jeito tão bonita? E eu não quero que você saia dessa forma assim Pra onde que você vai? Você não tem que querer nada Quem tem aqui que querer alguma coisa sou eu E dá licença, porque você já tá me atrapalhando, tá bom? Calma, espera Amor Por que que você tá agindo dessa forma? Eu tô agindo porque eu sou livre Eu não tenho nada com você, tá? Como assim? Não tem nada comigo? Sabe por que você veio aqui e mora aqui em casa e você acha que é meu dono? Não, não é questão disso, mas... Você quer mandar na roupa que eu coloco agora? Não, amor Você tá linda, mas eu quero saber onde você vai Então, se eu tô linda Eu vou sair e não interessa aonde eu vou, tá, meu filho? Agora fica aí e faz a tua comidinha que eu vou sair, tá bom? Espera Calma Sai Dá licença Ah, e além disso Deixa eu ver Acho que a pessoa que vai me acompanhar já chegou Tô indo Como assim? Ô, calma, hein Espera Sai, dá licença Pô, espera Ô Dá licença Oi Oi Quem que é esse banana, hein? Que isso? O que você pensa que você tá fazendo? Ei, dá licença Nossa, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, tá? Agora eu vou sair com ele E quando eu voltar aqui pra essa casa Eu não quero ver você mais aqui, tá? Tchau Vem, amor Acredito nisso Oi Robson, o que que você tá fazendo aqui? Nossa, quanto tempo e como que você tá bonita Faz um tempo que a gente não se fala, né? Ah, é, mas é que eu tô ocupada, eu já tô indo Espera, espera O que que foi? O que que você quer falar? Calma Calma Não precisa me tratar assim É... Eu queria saber como que você tá Se dá pra gente conversar de novo Ah, você quer conversar de novo? Que você tem alguma coisa? Ah, eu já até sei por quê Tem que ouvir mesmo que eu sou mulherzinha, tava com o outro Eu pensei até que vocês iam fazer um trisal ou alguma coisa assim? Ah, é, pois é Mas é que a verdade mesmo é que eu acabei sendo enganada, né? Ah, é? Aconteceu isso com você? Olha, então eu digo pra você, meus parabéns Porque agora você vai saber como é Agora você descobriu como que é a sensação, né? De você confiar numa pessoa E a pessoa abandonar você Te trocar por outra, né? Agora você sabe E eu acho que, olha Bem feito que isso aconteceu com você Porque isso não é nada mais do que você fez E eu não quero ter nada de volta com você Eu não quero tentar conversar nem nada E ainda mais Eu tô com uma pessoa muito melhor agora Que me valoriza E que não me trata que nem você, tá? Não preciso mais de alguém que nem você no meu vídeo Eu tenho que me valorizar, né? Não vou sentar se tratado assim que nem você me tratava Agora eu já vou unindo Senão meu marido não vai gostar desse tipo de coisa Tchau, tá? Vou ser que se vira com seus problemas Nossa Não devia ter feito isso E perdi a mulher que poderia ter um futuro Minha filha também 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 Minha filha também